Familiares de Azagaya revelam um verdadeiro motivo que levou mesmo à morte. Guise Ramos pede aos moçambicanos para que se organizem e ajudem a família do Azagaya a realizar um funeral à altura do que ele era em vida. Refila Boy afirma ter perdido um companheiro de luta. Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Circula um áudio nas redes sociais de uma suposta familiar do Azagaya que revela o verdadeiro motivo que terá levado mesmo à morte. Ela conta que o mano Azagaya não caiu do telado, mas sim teve um ataque de epilepsia que levou-o à morte. No áudio, a mulher começa por dizer o seguinte. Ele estava em casa sozinho, tinha lá um eletricista a fazer um trabalho. Então, por acaso, até dizem que estava na varanda a ensaiar. Sintiu necessidade de descansar. Despediu o eletricista. Disse, vou descansar assim que terminar. É só bater a porta para eu sair. Ele foi descansar. O eletricista terminou o trabalho. Foi bater a porta. Ele não respondia. Na verdade, ele sofria de epilepsia. Sempre ele desmaiava, mas quando a família estivesse por perto, levava ele para apanhar a arma fora de casa. Então, ele estava sozinho, teve ataque de epilepsia no quarto a descansar. Quando o eletricista foi bater a porta do quarto, ele não respondia e, por coincidência, estava a entrar o irmão dele. O eletricista explicou que ele terminou o trabalho, veio bater a porta como tinham combinado, mas ele não responde. Quando o irmão também bateu na porta, ele não respondia quando o irmão empurou a porta do quarto. Foi que ele já tinha desmaiado há bastante tempo e já tinha ido embora. Não foi nada disso que estão a contar. Se alguém estava no telhado, era o eletricista e não ele. Ele perdeu a vida no quarto, vítima de ataque de epilepsia que ele já sofria há bastante tempo. O influencer digital moçambicano Guise Ramos recorreu às suas redes sociais para pedir aos moçambicanos para se organizarem e ajudarem a família do Azagaya a realizar um funeral à altura do que o Azagaya era em vida. Na sua publicação, Guise Ramos escreveu o seguinte. Caros amigos e seguidores, venho através desta pedir para que juntos apoiemos a família do Mano Azagaya a organizar um funeral condigno à daquilo que ele era em vida aqui na Terra. Afirmou e avançou. Fred Josias, Ayres Cossa e Dago Boy formem uma delegação, facultem uma conta bancária ou empresa e locais onde as pessoas possam deixar ajuda de produtos alimentares para a cerimônia fúnebre do Mano Azagaya. Confio em vocês. Escreveu Guise Ramos nas suas redes sociais. O cantor e político moçambicano Refila Boy recorreu à sua página oficial do Facebook para reagir à morte do Mano Azagaya. Ele afirma ter perdido um companheiro de luta de longa data. Na publicação, Refila Boy escreveu o seguinte. Até sempre, companheiro de luta, combatemos um bom combate. Infelizmente, combatíamos num país onde valoriza-se mais os lambebordas. E os realistas andam na mira da pólvora ou do veneno letal. Hasta la vista. Escreveu o Refila Boy. São essas novidades que eu trazia para vocês. Deixem ficar as vossas opiniões para quem ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e deixe seu like.